Amiga, eu estou na zona que eu vou mais fatela É cabra da fama, minha nova donzela Se a foda bro, vou comê-la à capela Não me acebiem, por favor, eu não fodi a flor e pela Nem um beijo lhe dou e já estou dentro dela Meu flow vem e vai, vou-me vir, oh espera Que tu fonte o co, querem comprar o meu esperma Foda-se, Joe, eu não sou nem otário de merda Se a foda o teu rap, pega o trip, rap a putz E precisa de intelectuais, vou-me foder a América Vou-me foder a tua mãe, quem tu, tu não fodes ninguém Tu és o preto, vinheta doido, armado em Dom Juan Mas não fodes nessa pita, porca, tua fam, bacan Groupie boy, queres mamar na minha gun Tira o louis da tua boca, não misturo com galãs Putas que dão a cona, até nos dias que sai o sangue Preocupando a minha zona, não é nenhuma boys band Para que nenhum gang, de respeito o meu set Para que nenhum whack, roube o meu swag Nigga, ninguém me compra a mim Eu sou do crime, não do creme Nerd, motherfucker, queres comprar aquilo que não se vende Não compro o meu swag Não compro o meu swag Não compro o meu swag O DC Gang Não compro o meu swag 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 É o swag, swag, MC Gang